Por isso que eu resolvi, e é a melhor escolha que eu fiz, jamais dormiria em paz e teria tranquilidade se outra a fizesse. Como disse hoje mais cedo, não poderia jamais ir contra a minha índole, ir contra a minha história. Breguei durante quase quatro anos as mazelas que o Nápoles vem sofrendo, e nós combatemos. E não seria por vaidade, apenas vaidade pessoal, de aceitar como coação me fizeram para serviço do atual gestor. Então, não fiz política por dinheiro, não faço política por vaidade pessoal, faço política realmente para cuidar das pessoas que nós temos o sentimento e percebemos o sofrimento que essa cidade vem vivendo. A cidade já não suporta mais, eu não suporto mais, e tenho certeza que esse grupo também já não mais suporta. Por isso tenho a certeza que eles estão com um evento grandioso deles, mas não tem o que nós temos aqui. A humildade, e isso nós vamos comprovar no dia 15 de novembro. Por que é a força, presidente do Nápolesco?